Olá, meus alunos do terceiro ano, a nossa videoaula de história hoje. Nós vamos abrir a pochila na página 28 e nós vamos falar sobre a importância da preservação dos espaços naturais que existem. Eu quero que vocês acompanhem comigo e vamos lá! Então, vamos lá! Para que todos desfrutem das paisagens naturais e convivam em harmonia com os seres que habitam esses espaços, é preciso haver conscientização ambiental. Os ambientes naturais precisam de cuidados. Alguns locais são considerados áreas de preservação para impedir que a paisagem e os seres vivos do local sejam prejudicados por ações humanas. Organizados da forma de parques nacionais ou reservas nacionais, essas áreas de preservação são consideradas patrimônios naturais do Brasil ou até mesmo da humanidade. Devemos todos ajudar a proteger os ambientes naturais, pois diversos seres vivos dependem desses espaços, incluindo os seres humanos. Na foto, foi registrada uma espécie de tartaruga nadando no mar, que é o espaço natural e de vida desse ser de tantos outros. Por isso, é um dever manter os mares limpos, sem poluição. Olha aqui que bonitinho, ó, essa tartaruga. É o espaço onde ela vive. Então, a gente tem que cuidar. Como que a gente pode cuidar? Não prejudicando ela aqui. Vamos pensar um pouquinho aí, né? Agora, na página 29, vamos continuar a leitura aqui. Neste capítulo, estudamos diferentes atividades de lazer e cultura que podem se realizar nas cidades e nas áreas rurais. Como vimos, cada município tem característica própria, que o diferencia um dos outros. Por exemplo, se um município está localizado no litoral, possivelmente também poderá estar próximo de algumas ilhas e essa localização terá influência no modo de vida dos habitantes. No Brasil, as áreas ambientais abrigam grande diversidade de seres vivos. Contudo, por causa, por exemplo, do desmatamento desses locais, algumas espécies estão em risco de extinção. Preservar esses locais significam também preservar a vida desses seres. Então, prestem atenção, olha aqui, ó. Este primeiro aqui, preste atenção nas imagens, é o gato maracajá, ele habita as regiões das florestas tropicais e o Pantanal do Brasil. Essa espécie de felino está em processo de extinção por causa do desmatamento e da caça de animais, que é uma prática ilegal no nosso país. Este é o tatubola, é outro animal que está em risco de extinção, o que se deve principalmente à destruição de seu ambiente natural e a caça, que também é feita ilegalmente. E no município onde você mora, que atividades de lazer ocorrem nas áreas rurais? Tem alguma atividade que ocorre aqui na nossa cidade? Os ambientes naturais dessas áreas estão preservados? Converse com o professor ou com a mamãe de vocês aí sobre esses assuntos e registre a conclusão em seu caderno. Então, se for preciso, pesquisem se tem alguma atividade de lazer que ocorre na área rural. Eu vou dar um exemplo para vocês do que ocorre aqui na nossa cidade. Existem vários sítios, lugares aí no campo que tem aquelas pistas de laço que uma pessoa monta no cavalo e ele sai correndo atrás do boi que tem que laçar o chifrinho do boi, né? Que é o tiro de laço. Então, esse tipo de lazer é um lazer que ocorre na área rural. Então, ele está sendo preservado? Os seres vivos que vivem nesses lugares estão sendo preservados? Não estão sendo maltratados? É isso que a gente vai analisar aqui, ok? Agora, aqui do lado. Você sabia que o Tatu Bola foi escolhido para ser mascote da nossa Copa do Mundo no Brasil em 2014? O mascote recebeu o nome de Fuleco. Vocês lembram disso aqui? Porque faz pouco tempo, né? Eu acho que vocês lembram disso aqui. Vocês eram pequenos, bem pequenos. Mas eu acho que já ouviram falar do mascotinho aí. Agora, com o lápis na mão, vamos resolver as atividades aqui. Leia as afirmativas e marque com X as corretas, somente as corretas. Um município pode ser formado apenas por áreas rurais? Então, numa cidade só tem área rural? Vamos lá. Na atualidade, ainda são utilizadas técnicas agrícolas tradicionais que foram ensinadas durante muitas gerações, né? Então, existem essas técnicas tradicionais que os pais vão passando para os filhos, são usadas ainda? Só marcar a X lá. A próxima. Algumas atividades são mais comuns nas cidades e outras no campo. Está correta essa frase? Não existem diferenças entre as atividades praticadas no campo e as na cidade. Não existe diferença nenhuma, tá certo isso? Então, vocês vão ver lá se precisa marcar essa alternativa. A número 2, vocês não precisem falar agora, né? Fazer agora, porque era para juntar com um coleguinha para fazer um cartaz. Então, a gente não vai fazer a número 2. E vamos pular lá para a número 3. Alguns animais representados nas cédulas, nos dinheiros, estão em risco de extinção. Você sabe identificar quais são esses animais? Então, se for preciso, faça uma pesquisa lá na internet para descobrir quais são esses animais que estão na nota de vocês aí na pochila. Então, qual animal que está aqui na nota de 2 reais que está correndo risco de extinção? Escreva o nome dela aqui. E esse animal que está na nota de 20? Escreva aqui. Este animal da nota de 50? Escreva aqui. E este animal, o nome deste animal aqui, da nota de 100, ok? Pesquisa informações sobre uma área de conservação ambiental no Brasil e identifique o nome desse lugar e aonde que está localizado. Então, só digita lá uma área de conservação ambiental no Brasil, digita no Google lá, que vai aparecer vários lugares, né? Que tem área de conservação ambiental. Então, aqui embaixo, aqui mesmo, ó, vocês escrevam como que é o nome desse lugar e onde que é localizado este lugar. Vamos ver o que cada um de vocês achou, ok? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Acabou a pochila também, né, de história. Espero que tenham gostado dessas... Desses assuntos que a gente estudou e tenham aprendido um pouquinho mais cada dia. E a gente se encontra até a próxima aula. Tchau, tchau!